Estamos vivendo um momento difícil na economia, sem do preço dos combustíveis, do preço do gás, do preço dos alimentos. Se compararmos com o resto do mundo, somos o país do que menos sofre com a economia pós-pandemia, ou ainda no final da pandemia. Porque tomamos medidas. Nos acusa até hoje de não ter sensibilidade para atender os mais pobres. Nós gastamos com o auxílio emergencial do ano passado o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Como não buscamos atender os mais pobres? Como decidimos agora, já que está no final o auxílio emergencial, tem aproximadamente, temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família, e o ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192. Se o médio é R$ 192, tem muita gente ganhando R$ 40, R$ 50, R$ 60. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, R$ 400. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. TV Globo. A TV Globo bateu duro em mim, dizendo que é uma responsabilidade passar para R$ 400. Eu queria ver a Miriam Leitão viver com R$ 192. Dizer a vocês, quando se fala em combustíveis, que o pessoal reclama e com razão. Mas, por favor, veja quem está metendo a mão no seu bolso. Se é o governo federal ou estadual. Não é possível. Desde quando eu assumi o meu governo, o valor do imposto federal, conhecido como PIS, COFINS e CID, quer seja do diesel, da gasolina ou do álcool, tem se mantido com seu valor nominal inalterável. O mesmo valor de 2019 é cobrado até hoje. Agora, o ICMS é o mesmo percentual, mas em toda avaliação de preço de combustível, na ponta da linha, esse novo valor é alterado e muito. Não é possível o ICMS incidir também em cima do imposto federal. Chama-se bitributação. Incidir em cima dos custos do frete, da margem de lucro do dono do posto. Isso é inadimissível. Entrei com uma ação no Supremo há mais de três meses. Lamentavelmente, o Supremo não decide. Aprovamos na Câmara com o apoio do presidente Arthur Lira. Está no Senado. É um paliativo. É onde a Câmara pode chegar. Não nos atende ainda porque não faz justiça. Mas, caso o Senado venha aprovar, teremos uma redução de aproximadamente 7% no preço dos combustíveis. Tem uma velha passagem, né? Porque tudo que se fala da Bíblia é uma velha passagem, mas sempre atual. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Nós devemos conhecer, ver o que está acontecendo, para depois criticar. Que só assim nós podemos escolher o melhor para nós. Porque, olha os senhores, não existe alegria maior de andar por todo esse Brasil e, cada vez mais, ver nas ruas, em reuniões, as cores verde e amarela prevalecendo. Cada vez mais, temos deixado para trás o vermelho, que representa o ódio, a intriga, a divisão de classes, a corrupção e o atraso. Não existe uma só acusação quanto o nosso governo. Se um dia ocorrer, eu serei o primeiro a colaborar nas investigações, bem como o nosso ministro respectivo. Nós temos um compromisso com a verdade, com a honestidade. Quem podia esperar o dia? Temos um presidente e um governo que acreditam em Deus, que respeitam a Constituição e os seus militares. que defende a família tradicional e que deve lealdade ao seu povo. Não basta termos apenas bonitas palavras. Não nasci para ser orador. Essa obra que está aqui, começou lá atrás com D. Pedro, passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos. Juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir obras. Até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. A obra parada gera apenas prejuízo. Estamos aqui hoje, inaugurando mais um trecho da transposição do São Francisco. Agradecendo a presença dessa criança maravilhosa, devidamente autorizada pelos pais, ao meu lado. É por ela que nós estamos trabalhando. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós iremos embora um dia. Só não sabemos que dia é esse. E tem outra passagem bíblica que diz, Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Quem não quer morrer eternamente, lembre das letras do Pai Nosso. Perdoa o próximo. Pensa que nada você levará daqui. Agora você pode deixar muita coisa. Pode deixar seguidores. Pode deixar pessoas mais felizes, acreditando na sua pátria. O Brasil tem um grande futuro. E esse futuro chegou. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ihuuu!